E o prêmio vai para o vídeo O Estudante Perfeito da Palha Muita do Deputado Com a Igreja A gente queria agradecer primeiro o homem que não conhece a gente Eu acho que é muito legal, acho que os nossos filmes levam a gente para os lugares E foi muito bom esse filme ter trazido a gente até aqui E obrigado, valeu